E pras amigas falar que eu não presto Me chama de cachorro, mas depois quer virar Minha ração Oi como aqueles que pelas costas de fama Fala mal na frente Se faz de amigo, se faz de irmão Tô vacinado, é esse vírus Da felina, do falsa mica Aperto minha mão, adeus, peço minha proteção Cabeça erguida, matando um leão por dia Direcionada aos progressos com os pés no chão Se a vida é um jogo, deixa eu jogar Oi, se tudo tem um preço, tô podendo pagar As que se vendia no pique, espagabista As tarabista, baby, vou viver a vida E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque hoje nós vamos brincar na canela do Fraude, em Calquinho, tá pra na cara E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque hoje nós vamos brincar na canela do Fraude, em Calquinho, tá pra na cara E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque nós é uma bica na canela do Fraude E calquinha um tapa na cara E pras amigas falar que eu não presto Me chama de cachorro Mas depois quer virar minha ração Oi como aqueles que pelas costas de fama Fala mal na frente, se faz de amigo, se faz de irmão Tô vacinado, é esse vírus da felina, do falso amigo Aperto minha mão, adeus, peço minha proteção Cabeça erguida, matando um leão por dia Direcionada aos progressos com os pés no chão Se a vida é um jogo, deixa eu jogar Oi, se tudo tem um preço, tô podendo pagar As que se vendia no pique, espaga a vista As tala vista, baby, vou viver a vida E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque nós é uma bica na canela do Fraude E calquinha um tapa na cara E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque nós é uma bica na canela do Fraude E calquinha um tapa na cara E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque nós é uma bica na canela do Fraude E calquinha um tapa na cara E é macha em cima de macha E os progressa que não para Calando a boca daqueles que desacreditou Porque nós é uma bica na canela do Fraude E calquinha um tapa na cara E é macha em cima de macha